Vamos falar de amor Fiz projetos pra mais de cem anos com você Mas aos poucos você foi mudando, esquecendo de mim A cabeça virada do nada, eu senti que era o fim Eu nem vi quando você sumiu, nossa conexão caiu Vou deletar você da minha mente Vou bloquear você hoje de mente Eu não quero curtir a ilusão Entregando o meu coração A quem não sabe dar valor Amei e compartilhei meus sentimentos Postei meus sonhos na linha do tempo Você é sempre desconectada Eu aceso e você é pagada Nem sei se foi verdade o seu amor Parece fake Maiara e Maraíza Alexandre Pires, que honra Você me deu a senha de acesso pro seu coração Cada vez que passava aumentava a nossa paixão No começo foi tudo bonito, era mês de abril Parecia o homem dos sonhos, amei seu perfil Eu te adicionei em meus planos Fiz projetos pra mais de cem anos com você Mas aos poucos você foi mudando, esquecendo de mim A cabeça virada do nada, eu senti que era o fim Eu nem vi quando você sumiu Nossa conexão caiu Vou deletar você da minha mente Vou bloquear você urgentemente Eu não quero curtir a ilusão Entregando o meu coração Pra quem não sabe dar valor Amei e compartilhei meus sentimentos Postei meus sonhos na linha do tempo Você é sempre desconectado Eu aceso e você é apagado Nem sei se foi verdade o seu amor Vou deletar você da minha mente Vou bloquear você Eu não quero curtir a ilusão Entregando meu coração Pra quem não sabe dar valor Amei e compartilhei meus sentimentos Postei meus sonhos na linha do tempo Você é sempre desconectado Eu aceso e você é apagado Nem sei se foi verdade o seu amor Parece fake Nem sei se foi verdade o seu amor Parece fake Parece fake Nem sei se foi verdade Parece fake Não sei se foi verdade o seu amor Vai, Ari, Maraí Aleixandes! Que delícia! Sonho realizado E aí Não sei se foi verdade o seu amor Obrigado.